Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com o secretário, secretário de esporte, o vereador Naito do Jucá. Vereador, eu queria que o senhor falasse aí a respeito desse primeiro campeonato. Primeira divisão do campeonato municipal daqui da Visão Surubim, blog Visão Surubim. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Carlos, que faz parte do blog. E aquela situação que hoje participou de uma final dessa, mais uma vez, para ver a nossa prefeita na cela, para ele olhar pela área do esporte, a direita do esporte, desde o começo da sua organização, a comissão do seu princípio até agora, um trabalho excelente. Já pegamos o bonde andando, a secretaria foi fundada, já estava correndo o campeonato, e hoje está aí uma final do campeonato, bastante disputada, por uma decisão de equipe qualificada, onde ficou na final a Porto Verde dos Piões e o VAR dos Piões. Então, duas equipes qualificadas para que possamos fazer um grande final. Então, eu quero agradecer a Deus por essa final tão importante para a Surubim, como esportista, como surubinense, que fica feliz, eu fico feliz. E hoje está como secretário de esporte na pasta e fazendo uma final tão importante comércio para a Surubim. Secretário, é muito importante esse jogo aqui na cidade de Surubim, porque agrega, né? Agrega multidões, agrega as pessoas daqui. É um esporte que as pessoas gostam muito aqui na cidade de Surubim. Com certeza, você vê aí, o público está chegando, daqui a pouco vai ser casa cheia, os ambulantes vendendo aí os seus produtos. Temos a presença aí, Diana Célia, prestigiando, nosso deputado estadual, Rodrigo Farias, a presença de gravar da LDS, a presença do vice-presidente da federação, Jorge Vieira, representando o nosso presidente da federação. Mas fique feliz de participar, vai ser uma grande festa. Onde que vem ganhar com isso é o futebol de Surubim, é o dos esportistas e a cidade crescer. Crescer num tamanho muito enorme na relação ao futebol, na relação à área do esporte. Então, vamos fazer nosso pacto, torcer que seja um grande final para quem vem para a campo, prestigiar um grande final como essa de Surubim. O blog, ele agradece pela sua participação e deixa aberto para o senhor acrescentar ou fazer seus agradecimentos finais. Eu agradeço aí o apoio, agradeço a prefeita na série, por me escolher, me chamar para fazer parte dessa parte tão importante, né? Uma paixão nova, então, fazendo junto com a nossa diretoria um grande trabalho para que nós possamos deixar o esporte de Surubim onde merece, no alto. E sonhar, sonhar para futuramente colocar uma equipe de Surubim na segunda divisão, se todos quiserem. Um bom final de semana, valeu. Obrigado, amigo.